é a linha do youtube famoso que assiste meu canal antes de vocês achar que minha roupa é toda gemada porque todo youtuber tem uma roupa muito gemada só preciso ver aqui que eu não sou um deles vai ver como é tão bagulho aqui ficou rico deixe que hoje já foi a partir então bora também que é muito clássico passar aqui para não ficar demorando para vocês do nada eu caí aqui e aí deu um pouco errado aí eu falo se mais vou pegar e não reconectar e aí o carinho não vou morrer parece que nunca foi para mim já foi um milhão coletou um milhão por que você não caiu lá na PEC foi só por causa desse mapa por mais por mais não sei eu não quero morrer rápido não sei por que se eu não morrer para lá depois eu estou muito não sei não sei se vocês quer que eu faço não sei 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 é olha não sei é é é é aqui é a metade para chegar ali mesmo e só um pouquinho antes de chegar aqui então um pouquinho antes de chegar aqui é um pouquinho antes de chegar aqui então por favor, não fare isso para ninguém mesmo que a gente faça pedidos mesmo assim não fale isso para ninguém Quero que querem? 3 minis 4 minis 4 minis 2 minis 2 minis 3 minis 2 minis 4 minis 1 minis O que você vê é um bom? Vamos ver o que vai fazer. O que você vê é um bom? Eu vou pegar um bom bom. O que você vê é um bom bom? Eu vou pegar o bom bom bom. Você vai pegar o bom bom bom? E aí quem quiser jogar comigo, é só se eu precisar max para ser ultra grube, max com 20, 20, 4p. A gente sabia que é meio difícil o P40 trocar. Não. Não vai ter a dona. Eu vou pintar bala. E... Eu vou pintar bala. E aí... 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 E aí...